E aí pessoal, 100%? Esse projeto, pessoal, ele está na geladeira, ele não está adormecido, ele não está suspenso, ele está só aguardando um período de vaga na minha agenda. E essa caixa já foi laminada, já fez esse primeiro envernizamento com uma demão só, isso aqui é só uma demão de verniz, e eu preciso fazer o fechamento desse painel. Se vocês repararem, ele possui duas saídas de médio e duas saídas de Twitter, eu só vou manter uma delas. Então, os alto-falantes já foram restaurados, e eu tenho esse Twitter de domo para instalar, mas eu tenho outras opções de Twitter, médio e grave já estão definidos. Essa fita azul que vocês estão vendo é só para proteger a beira da lâmina, não vai ficar com esse azul. Inclusive, eu penso seriamente em mudar esse acabamento aqui, mas eu estou pensando no que eu vou fazer, não está definitivo. E aí, o que vocês acharam? Gostaram do projeto? Como ele vai ficar? Eu vou tentar adiantar um pouco mais esse processo aí. Vou tentar, mas depende de tempo. Ok, galera? Forte abraço! E aí, o que vocês acharam? E aí, o que vocês acharam?